Nesta madrugada recebemos a triste notícia do falecimento do ex-prefeito de Capitão Leão das Marques, Sr. Assis Ivanir Schmidt Zene. Sr. Assis foi um quarto prefeito do nosso município, um homem correto, honesto, que trabalhou muito pelo crescimento da cidade. Com certeza será lembrado sempre com muito carinho por todos, porque faz parte da nossa história, da história da nossa comunidade. Tenho certeza que sempre foi uma pessoa que batalhou, lutou pelo nosso município. Não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas escutando meus pais, meus avós, sempre falaram bem. Também a comunidade sempre falou bem do Sr. Assis pelo trabalho que ele fez pelo município, pelo desenvolvimento. Então que Deus conforte os corações de toda a família, de todos os amigos. Descanse em paz, Sr. Assis.